Passa as tardes do mundo Passa as tardes tentando te lembrar Passa as tardes te procurando Relotados seguem pousando Sem você desbarrar Para eu te dar a mão nessa hora Passa as tardes no fundo Fala fora meu corpo Eu te espero bem Siga onde vão teus pés O permissivo também Eu te amo Eu te peço bem Que daqui você me quer Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Obrigado Obrigado Eu te amo Eu te amo